Olá meus amigos, Roberto Lira Notícia, TV Nova, nossa nova página de plantão na tela da informação. Olha só gente, que imagem legal de se ver, hein? Imagem que você observa ali uma diferença lá no final, no limite do açude, né? Dá pra observar que tá tendo uma chuva ali na frente, né? Olha só, parece até que está chovendo em partes do açude Araras, né? Tudo indica que está chovendo em partes do açude Araras e em cidades vizinhas, provavelmente Hidrolândia, não sei exatamente o local, mas observa-se que ali tá havendo uma chuva que além de estar chovendo, né? Provavelmente em parte do açude Araras naquela região, deve estar chovendo também em locais de municípios vizinhos, né? Municípios que abrangem o açude Araras. Chuva essa, aquela que você vê ali na imagem, que indica, né? Tudo indica que seja mais água pra vir pro açude Araras. Boa tarde a vocês todos que nos acompanham, compartilha a live. A gente agradece. Açude Araras, hoje pela manhã, faltando um metro e quarenta e cinco centímetros para sangrar. Agora há pouco nós estivemos na régua de medição em uma live anterior. Já estava faltando apenas um metro e quarenta e três centímetros para sangrar, de acordo com o que a gente viu lá na régua de medição. Lembrando que neste ano, o volume do açude Araras, nesta data, início de março, o volume está bem melhor, está bem maior do que no início de março do ano passado. E no início de março do ano passado, ele sangrou. Imagine agora que já está com volume melhor do que no ano passado. A chance é maior ainda de sangrar se as chuvas não diminuírem bastante. Compartilhe a nossa live, Roberto Lira Notícia TV Nova, nossa nova página no Facebook, canal Roberto Lira Notícia no YouTube, em parceria com o Sobral Online, o portal da Zona Norte, Hipopost e TV Biro. Acione nossa reportagem, nosso WhatsApp é o 993-7995-37, prefixo oitenta e oito. Olha só a imagem maravilhosa de uma chuva, onde eu creio, né, dá a entender que parte dessa água, dessa chuva que a gente está vendo lá na frente, parte dessa água deve vir como recarga para o gigante açude Araras, o quarto maior do Ceará, localizado aqui na cidade de Varjota, abrangendo cidades vizinhas. Olha só a chuva. Você de Hidrolândia, você de Pires Ferreira, quando vê essa live você comente se aí, né, está chovendo ou choveu nesta sexta-feira, oito de março de dois mil e vinte e quatro, nessa data maravilhosa, Dia Internacional da Mulher. Está aí, portanto, chuva maravilhosa com certeza em nossa região, tudo indica que vem para o açude Araras. Compartilha a live para valer, temos o apoio cultural do restaurante Pousada Santa Negria, o melhor self-service para o almoço e agora também para o jantar, quentinha só dezesseis reais, a mini quentinha só nove, o WhatsApp é o 997107104, online telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, a sua internet não está legal, você entra em contato com a online através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800 088 1111, online telecom, o mundo a um clique de distância. Temos também a falar para vocês da Ótica Veneza, exame de vista gratuito, todas as semanas, geralmente às quintas-feiras, a partir de uma e meia da tarde, na Ótica Veneza, em frente ao comércio do senhor Assis Ramos, no centro de Varjota. Lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá, o mobiliar sua casa, conte com a gente. Magaiva, refrigeração, conserto de câmaras frigoríficas, balcão frigorífico, ilhas para congelados, para mercearias e supermercados. O WhatsApp é o 99982 3380. A gente volta a qualquer momento com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço!